Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. E hoje eu vou fazer a receitinha da minha pasta de leite que vocês tanto estão pedindo. A minha pasta de leite é muito simples, porque eu sei que tem muito jeito de fazer, mas essa fica deliciosa e é com apenas 3 ingredientes. E durante o vídeo eu vou dando algumas dicas para vocês, tá bom? E vamos lá para os ingredientes. Pronto, meus amores, para a nossa pasta de leite, assim, a quantidade vai depender muito de quanto vocês vão precisar, né? Mas aqui eu vou fazer uma pasta, que é uma bolsinha daquela de leite pequena. E aqui eu coloquei no copo medidor. Pronto, e a marca fica por sua conta. Eu só trouxe o açúcar para mostrar a vocês que esses açúcares são muito bons para essa pasta. Tá bom? Vamos colocar uma bolsa de leite pequena. Aí a mesma quantidade de açúcar, porque primeiro vai o seco. E o açúcar é esse aqui, que no vídeo anterior já mostrei fazendo a compra dele. Empalpável da Mix, tá bom, gente? Esse açúcar é excelente para pasta de leite. Mas também tem outros açúcares empalpável, né? Vocês aí, quem sabe, não estou fazendo para vocês se apegar à marca. Que, na verdade, é uma bolsa pequena, dá duas xícaras de leite. Pronto, já coloquei aqui a mesma quantidade do açúcar. A única coisa, gente, que a gente não sabe a quantidade certa é do leite condensado. Porque se sua pasta ficar muito mole, você acrescenta mais um pouco de leite e açúcar, a mesma medida. Se ficar dura, a gente coloca mais leite condensado. Mas para essa quantidade aqui, já de início, a gente vai colocar a metade de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Eu vou colocar logo uma metade dela. A marca da sua preferência também. Aí você vai colocando aos poucos. E aqui a gente vai vendo. Depois vai ser necessário colocar a mão na massa. Minha mão já está lavada. Eu não costumo colocar CNC aqui no preparo dela. Só se houver necessidade para colocar na modelagem. Pronto, gente. Agora, eu vou colocar as mãos, né? Você também, né? Na sua pasta aí. É só para... Unir um pouco, né? O leite condensado aqui na massa. Minhas mãos já estão bem lavadinhas. E agora a gente vai começar a amassar nossa massa, né? Trabalhar com ela. E sempre você tem que ficar lavando as mãos. Aí você vai vendo se vai precisar mais de leite condensado. Porque o leite condensado fica aqui por dentro também da massa, viu? E como também é para atingir, você não pode deixar sua massa ficar muito, muito mole. Mas aqui ela está precisando mais de leite condensado. Ó, você pode perceber. Por isso que eu falo para vocês que a gente vai vendo quando a gente vai preparando. Olha, gente, como a nossa massa já está ficando. A nossa pasta. Aí agora eu vou lavar minhas mãos. E já volto, tá? Rapidinho. Pronto, meus amores. Com minha mão já limpa. A gente vai dar continuidade aqui na nossa pasta. Agora a gente vai sovar bem ela. Porque quanto mais você sova, mais ela fica elástica. Além dela ser uma pasta muito saborosa. Aqui, gente. Um ponto para colocar o corante é esse aqui. Só que preciso sovar mais ela. Mas ela já está no ponto. Porque você pode ver como já está a mão, tá vendo? Como fica a pasta. Não tem o que fazer. Só vou sovar mais ela aqui um pouco. E mostro a vocês. Só isso que eu vou fazer. Não vou acrescentar mais nada aqui. Olha, gente. Que pasta linda. Olha para isso aqui. Eu peguei meu tapete de silicone aqui. Que eu acho melhor para sovar. Para sovar mais nossa pasta. E como é uma pasta de leite em pó, ela fica amarelada. Para ela ficar branca, você tem que tingir com corante branco leite. Que eu sempre uso da Mixi. E as outras cores, você compra, né? A marca que vocês... Para colocar vermelho, preto... Ela já está no ponto excelente de ser tingida. Olha para aqui. Olha para isso, gente. Muito e muito saborosa. Agora eu vou falar para vocês o armazamento dessa pasta. Dessa pasta. Fora da geladeira, é seis dias. Na geladeira, ela dura quinze dias. E no congelador, dura meses. Agora, quando você for usar, você tem que tirar para descongelar, né? Para depois você trabalhar com ela. Tem gente que quando coloca muito tempo no congelador... Aí, tira ela, esfarela um pouco e bota a leite condensado. E ela fica do mesmo jeito. Pronto. Aqui está a pasta de leite. Sem segredo. Não tem dificuldade para você trabalhar com ela. Se você for fazer modelagem, é só colocar CMC, né? E pronto. Olha que pasta excelente. Tanto que vocês me pediam o vídeo da pasta de leite, que ela está aqui. Pronto, meus amores. Aqui está a nossa pasta pronta para você trabalhar com ela, tingir e trabalhar. Ela nos rendeu setecentas gramas... É, setecentos e dezesseis gramas. Está aqui pesada para vocês. E essa pasta aqui dá para você fazer bastante coisa com ela. Cobrir bolo, modelagem de doces finos, doces personalizados. O sabor... Você vai fornecer para o seu cliente um sabor irresistível. Muito bom mesmo. Se o seu cliente tem tolerância à lactose, tem produto já que você pode fazer também a pasta, tá bom? E outra coisa, para guardar também, armazenar, tem que ser ou no papel filme ou num saco. E tirar todo o ar e fechar. E aqui, uma pasta muito bonita, né, gente? E muito boa de trabalhar aqui, viu? Aqui eu recomendo para vocês que não tem dificuldade aqui para vocês trabalharem, não. Aqui, quando você for tirar... Se está armazenada para trabalhar, é só sovar e trabalhar com ela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pronto, meus amores. Essa foi a receitinha de hoje que vocês tanto me pediram. Sem segredo. Vocês vão ver que é super fácil de fazer. e muito saborosa, que é a pasta de leite. Então, daqui, quando eu falar uma receita para vocês, é essa aqui. Tá bom? A quantidade. Então, vocês assistem o vídeo aí, você vai ver a quantidade. E vocês não vão se arrepender. Tá bom, gente? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! 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 Tchau!